Música Gurizada Medonha Queria explicar um pouco como é que eu cheguei na Dinamarca Tô tentando gravar aqui na rua Mas bah, eu sou muito envergonhado Música E aí Gurizada Medonha Hoje tava um dia muito bonito Eu bah, não, vou ter que sair O primeiro dia, sei lá, tá fazendo uns 16 graus Então bah, eu tive que ir pra rua, tá quente Como é que eu fui chegar na Dinamarca Eu tava meio de cara com o meu trabalho Queria mais desafios E daí eu quero trabalhar com 3D Eu quero evoluir no 3D E daí eu me liguei, bah, o único jeito de eu evoluir no 3D Se eu fazer um curso Então o que eu fiz foi Sair procurando em tudo que é lugar Sair procurando no Google tudo que é lugar que tem Tinha bolsa de cursos de efeitos especiais No exterior Apliquei um monte E achei esse na Dinamarca E apliquei também E eu nem sabia o que que tinha no curso Como é que era Só vi que era de efeitos especiais Que tinha bolsa Pá, apliquei Só que depois de eu aplicar eu vi Bah, eu apliquei tipo em setembro E a aula começava em agosto Então só no outro ano Que eu ia ficar sabendo a resposta Eu já tinha até esquecido Depois de um tempão Chegou lá por julho Daí eu recebi o e-mail deles falando que eu tinha sido aceito E deu Nossa, meu Deus E é muito bizarro que eles não pediram nada Porque no Brasil tem muita burocracia Tipo, eles pedem Vocês sabem a burocracia que tem, né Eu tava esperando Ah, vão pedir cópia autenticada Vão pedir não sei o que Em cartório E bababá Tudo que é merda Não, a única coisa que eu fiz foi ter uma assinatura Eu poderia estar tido aplicado com um nome falso até Que eles não iam notar se eu quisesse Foi muito bizarro Daí o que eu fiz foi daí que eu comecei a pesquisar Como é que ia ser o curso Pra ver e tal Qual é que era Meu cartão acabou Eu deletei umas coisas aqui E tô voltando pra casa Daí eu continuo a história Bom, daí Depois de ter passado no curso Daí eu resolvi finalmente pesquisar Como é que era o curso lá da Dinamarca Daí eu comecei a olhar e tal Pareceu muito a fuder Quando eu cheguei lá Foi muito massa Valeu muito a pena ter feito o curso O lugar é muito massa O pessoal lá é muito legal Uma das coisas muito a fuder É que os coordenadores do curso Eles vinham toda quarta-feira Pra conversar com a turma Pra ver, tipo, como é que a gente tava Eles ficavam perguntando, tipo Ah tá, mas vocês tão comendo Vocês tão dormindo Vocês tão felizes Que lugar me perguntaria isso, né E também toda sexta-feira A gente tinha que mostrar Nosso projeto pra eles Não todas Mas algumas sexta-feiras A gente tinha que mostrar Nosso projeto pra eles Eles traziam cerveja Pra gente tomar Isso era, sei lá, meio dia Daí a gente começava a beber E daí mostrava os projetos E daí meio que acabava a aula também Ali naquela hora E eu acho que, bah Foi uma experiência muito a fuder Foi muito legal Que eu consegui a bolsa também Então eu só tive que gastar com comida Antes de ir pra Dinamarca Eu trabalhei muito Guardar dinheiro pra conseguir ter comida Eu vivi ali meio apertado Porque a comida na Dinamarca É uma coisa cara Mas pelo menos eu não tive que gastar Com aluguel Então isso já foi super bom E o massa É que consegui um emprego agora E agora a coisa vai Assim, espera Até vi um comentário De um cara Bah, vocês não tiveram paciência De continuar com o canal E pararam com ele Fiquei meio mal vendo isso Porque não foi questão de paciência Que parou Eu precisava de dinheiro Eu tava morando Há dois anos Já na casa da minha mãe Eu tinha, sei lá Só grana de discotecagem Que eu tocava Que dava, sei lá Uns 300, 400 pilas por mês Uma merreca Que eu ganhava do YouTube Os guris também tinham As coisas deles Que eles queriam fazer Já não tavam mais Com tanto saco Não tava valendo a pena Na questão de dinheiro Era legal De gravar e tal Só que eu tava ficando Muito estressado Com o canal Porque não tava andando Não tava evoluindo Não do jeito que eu queria Porque eu queria conseguir Me sustentar com o canal E eu tava ficando Super estressado Começou a perder a graça Então eu tive que fazer Uma decisão De continuar com o canal Ou morar sozinho E eu quando Eu decidi morar sozinho Trabalhar numa produtora Eu sempre achei Que eu iria conseguir Ter tempo pra Continuar com o canal De manter fazendo vídeos Só que eu entrei Na produtora E era muito corrido Era muita coisa Eu tinha que trabalhar direto Trabalhar em final de semana Também Então Eu não tive tempo De continuar fazendo vídeo Pro canal Mas eu sempre tinha aquela coisa Não Semana que vem Eu continuo Semana que vem Eu vou continuar Daí depois de um tempo Eu botei Tá Então o que eu vou fazer agora Eu vou evoluir No 3D Vou melhorar Porque eu já tinha passado Muito tempo do canal Que a gente não lançava vídeo E eu pensei Bom Então agora O próximo vídeo Que eu vou lançar Tem que ser um vídeo muito bom Então eu vou evoluir muito Nos efeitos especiais Pra um próximo vídeo De valer a pena A espera De sei lá Um ano Dois anos Agora já deve ser uns 3, 4 anos Que eu não vou subir E daí eu tava produzindo Um vídeo muito legal Só que daí Eu ganhei a bolsa Pra estudar na Dinomarket Fiquei parar de novo E daí agora Eu tô com esse negócio Trabalho Tô morando em outro país Então tem sempre uma coisa Uma prioridade maior Do que o canal Pra mim agora Do que isso Mas eu quero que você saiba Que eu sempre tenho Essa vontade De fazer um vídeo Pro canal de novo É uma coisa Que eu quero muito fazer Eu quero lançar um vídeo Com uma qualidade muito boa E que tenha valido a pena Ter esperado Sei lá 4 anos Pra um próximo vídeo Eu não sei Quando vai ter um próximo vídeo Acho que Acho que é isso O vídeo de hoje Foi uma merda Que acabou o cartão Ali no meio Então eu meio que Perdi o fio da meada Da história que eu tava contando Mas se vocês quiserem Podem comentar Sobre bolsas No exterior Coisa assim Que eu posso fazer Mais vídeos sobre isso Também Também eu fiz uma playlist Com os vídeos Que eu gravei na Dinamarca Quem não viu ainda Pode ver Essa semana Eu tenho mais uma semana Antes de começar o trabalho E quero ver se eu consigo Lançar mais vídeos Explicando de como é Que é Londres E explicar mais coisas Que eu já tinha falado No outro vídeo Que eu queria falar E se vocês tiverem Mais perguntas Também deixem aí Nos comentários E até mais então Valeu Falou